E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jensen, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha análise do segundo episódio de She-Hulk, Mulher Hulk 8, que chegou pra gente no Disney Plus, o seu segundo episódio, que traz aí algumas coisas, alguns acontecimentos, que é basicamente a Jennifer Walters sem emprego no começo do episódio, porque depois que ela fez tudo que ela fez lá pra salvar as pessoas no último episódio, no caso, no julgamento, aqui na hora que ela vai comemorar num bar onde a galera quer que ela vá de She-Hulk e tal, e que não sei o que, ela é demitida, basicamente, tá ligado? Então, sim, a She-Hulk não serve muito bem pra poder ser advogada na maioria dos escritórios de advocacia, porque ela chama muita atenção, porque ela vai fazer com que os casos não sejam, sabe, tipo, tratados da maneira justa e correta e tal, porque todo mundo vai estar prestando atenção nela. É basicamente isso. Mas a gente vai continuar com essa análise aqui, mas eu preciso da sua inscrição aqui no canal, porque ela é muito importante e ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então, bate um pouquinho e se inscreva no canal. Realmente acaba ajudando demais a gente, beleza? E se puder, deixar o like e se torne um padrim. Link na descrição aí do site padrim, você pode ajudar esse canal no site padrim ou sendo membro da plataforma do YouTube. São duas maneiras de você ajudar a partir de um real, e aí você vai ter algumas pequenas recompensas por isso, mas é basicamente pra ajudar o canal mesmo. Então, vamos aqui falar de mulher Hulk, cara. Olha só, eu gostei do episódio, o episódio realmente bem curtinho, tá? Porque tem 30 minutos de bruto do episódio, mas quando você tira ali alguns recortes, algumas coisas, o episódio deve ficar com uns 25 minutos, né? Com créditos, previously e essas coisas. Mas, mesmo assim, é interessante. Mas passa-se muito rápido, tá? Então, não tem aqui grandes acontecimentos pra mudar a história da personagem em si. Basicamente, ela perde um emprego aqui e ela é contratada pra uma nova empresa depois de um tempo, depois de trocar uma ideia, depois de passar um tempo na fossa, porque, né, as pessoas não gostam mais dela, as pessoas gostam mais da Shihuki. E ela tá tentando entender se ela fez algo de errado ou não. A família dela chama ela pra fazer um jantar. E aí, esse jantar é aquele jantar constrangedor de família, o que não sei o quê. Mas o pai dela pergunta se ela tá bem ou não. E aí, ela acaba desabafando, não é? Depois de uma comemoração ou naquela bebida depressiva no bar, chega ali o novo chefe dela, basicamente oferecendo o trabalho, e fala, ó, moça, então, a gente precisa de você, começando na segunda, Pereira e Polduro, e lá no trabalho, ele já fala assim, não, mas eu quero você como Shihuki, eu não quero você como Jennifer Waters, não. Eu quero você como Shihuki mesmo. E aí, ela começa a trocar ideia com a câmera, né, quebrar a quarta parede e falar, cara, então, pô, mas eu pensei que tinha sido contratada porque eu sou boa, porque eu sou incrível, porque eu sou de pra caramba, porque não sei o quê. Não porque eles querem me usar como, sabe, a plataforma de lançamento da empresa dele, alguma coisa nesse sentido, basicamente como uma divulgação de marca, e também pra pegar o caso do Abominável, né, porque é basicamente pra isso que ela foi contratada. Se ela não pegar o caso do Abominável, ela não vai conseguir esse emprego. E pra ela, pra Jennifer Waters aqui, parece que é muito importante, porque ela se dedicou por muito tempo pra ser advogada. Então, essa parada de ser a mulher Hulk não é o que ela quer. Ela quer real ser advogada, ela quer se provar de ser uma boa advogada, e sem precisar de grandes atalhos. Mas agora ela tem um grande atalho, ou empecilho na mão, que é a mulher Hulk, né. E aí, temos aqui o nosso querido, ou no entanto assim, Abominável. E é legal, cara, porque a gente tem a volta do ator que fez o filme lá em 2008, sabe, a gente tem referências ao filme, a gente tem a piadinha do Hulk falando, ah, eu sou literalmente outra pessoa, então tá tudo bem se você for defender ele, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, sabe. E o Tim Roof tá de volta aqui fazendo o Abominável, né, e ele tá trancado ali nessa linha dele, tranquilão, de boa. Quando ela chega lá pra trocar ideia com ele, ele fala assim, pô, então, eu era um soldado, cara, eu fazia o que o governo me contratou pra fazer, assim. E o Hulk, o Hulk era uma ameaça, e a gente foi contratado pra poder lidar com a ameaça, basicamente. Eu achei que eu estava salvando o meu país, eu achei que eu estava salvando os Estados Unidos, pra quem eu estou trabalhando, né, porque na verdade ele é russo, que foi criado na Europa, na Inglaterra, se eu não me engano. Mas ele achou que tava fazendo o papel do herói, do mocinho, tá ligado? E não que ele seria o vilão dessa história. E quando você para pra pensar pela perspectiva dele, talvez ele tenha um ponto aí, entendeu? Porque é real, né, o cara era um militar que tava lutando pelo país, tá ligado? E ao mesmo tempo tava cumprindo ordens, então, assim, ele fez um monte de merda, fez um monte de merda. Ele perdeu o controle do rolê, perdeu o controle do rolê. Mas o Hulk também destruiu a cidade inteira, mas e aí quem é pior? O Abominável ou ele? A versão do Abominável que a gente viu no filme, lá de 2008, é claramente bizarra, tá ligado? É claramente maligna, mas aqui eles estão dando uma passada de pano. É aquela mudança na história, aquele revisionismo de leve, tá ligado? É basicamente isso que ele tá fazendo aqui com ela. E ela tá caindo na dele, cara, ela tá caindo na dele, porque parece mesmo que ele entrou num modo zen. Que ele entrou num modo de, tipo, pô, tô aqui há anos, tô tentando levar minha vida adiante, entendeu? Eu quero ter minha vida de volta. Eu era um bonzinho, hein? E aí a gente tem que ver agora o quanto isso é verdade ou não, não é mesmo? Porque logo depois que ela aceita tudo isso, a gente vê que o Abominável tava lá na luta com o Ong lá, naquela cela, né? Naquela jaula de luta ali, meio clandestina e tal, que a gente viu lá em Shanti, tá ligado? Então, assim, cara, é legal, é legal. Traz algo de relevante pro MCU? Não, mas o humor acaba funcionando, tá? O humor tem bastante coisa legalzinha na série aqui. A Tatiana Maslany é fantástica, tá? Então dá vontade de assistir a série por conta dela, muitas vezes, porque o humor dela funciona, a cara dela aí vai bem na série. A mulher Hulk, de vez em quando, atrapalha por conta do CGI, às vezes te tira um pouco da cena, mas nesse episódio não tem grandes lutas, nada, movimentações muito estranhas, mas assim, você consegue ver que o CGI é estranho. O tempo todo, assim, o tempo todo, basicamente, de rosto, assim, é bem complicado, tá ligado? Mas eu gostei do episódio, nada, nossa, que espetacular, ah, nego falando do X-Men, que vai ter X-Men e não sei o que. Gente, é uma nota de rodapé que aparece, tá ligado? Então, assim, é só um easter egg, mas é mais um easter egg de X-Men, é mais alguma coisa provando que os X-Men estão aí, ou que estarão aí em breve, a gente já sabe disso, não é mesmo? Me diz aí, o que vocês acharam desse episódio? A cena pós-créditos, né, é uma bobeira, tá? Tem cena pós-créditos aqui, mas é uma bobeira dela levando, arrumando as coisas lá pra família dela, levando o galão d'água, arrumando o carro, essas coisinhas, tá ligado? Fazendo deveres de casa. Me diz aí, o que vocês acharam de tudo isso? Se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Me fala pra mim se tá gostando da série. Eu, particularmente, tô curtindo. Não é nada incrível, mas é uma série leve, rápida, que faz passar aí um tempo ligeiramente rápido, tá ligado? Naquele tempinho do almoço, do lanche da tarde, funciona. Se inscreva no canal, daqui a pouco a gente se tromba aí no próximo vídeo, ou tem outros vídeos pra você agora mesmo. E muito obrigado por ter assistido isso aqui, se puder sair no Padrim, e beijos na mão da galera. Até a próxima, compartilha, valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!